Imagina uma cesta dessa daí, nós tudo tomando gelada, em redor da costela, e chope, e cuba, e gelo, e coisa, e cigarro, e bem no fundinho assim, uma J.B. Lesky. Começa bem suavinho. Aí já vai se empolgando. Já olha para o outro. Aí larga. Aí o cara já se levanta, já pega uma de... Aí já vai se levantar, já pega uma de... Aí já vai se levantar, já vai se levantar, já vai se levantar. Hey Jay, Wellington PR. Música Beijing, Wellington PR Tchau, tchau, Maria, tchau, tchau Tchau, 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 Maria, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Quando o Mário anunciava vou fazer tchau, tchau, tchau Quando vem pro Mário e vem de mim e sai a bota com a mara que caia Vem poupar, vem pra bafar A rapaziada vem chegando e perguntando se não viu aí vagando a Maria Leite, Wellington PR Música 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 Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado é seu corpo bronzeado Tão de cara belo Teu sorriso me faz sentir bem Teu olhar é tão puro e tão belo Mas o que me deixa alucinado é seu corpo bronzeado Tô de cara belo Música Vem desfilar na minha praia Vem vencer Eu quero você do meu lado Música Sou apaixonada Você é o que sonhei pra mim Fico voando o trono azul Eu sou o mundo do céu Quando você passa por mim Seu corpo parece um jardim Todo dorado Terceiro de mel Música 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 Música